Saudações aqui a todos os meus queridos irmãos, membros do canal e a você também, visitante, você que está entrando aqui pela primeira vez. Eu sou Gênesis, este é o seu canal, Gênesis a Voz, um canal feito para você. Um canal que procura focar as necessidades, irmãos, da população, do povo. Um canal que procura passar para vocês as notícias mais perto da verdade possível. Um canal que procura informar e também servir de utilidade pública. E também nós temos aqui um projeto, do qual eu vou falar um pouquinho, por alguns minutos, irmãos. Um projeto onde ajudamos pessoas carentes, pessoas que não tem ninguém que as possa ajudar. Pessoas que não dependem de caridade de igreja, que não dependem de governo. Pessoas que não têm aonde se apegar para conseguir uma cesta básica, uma alimentação, entendeu? Uma passagem de ônibus para poder ir para um hospital. Pessoas até que são hospitalizadas, são operadas, depois saem do hospital, não tem como ir para casa. Então, nós damos aí uma força para pegar um Uber, para comprar alguma comida, leite para as crianças, coisas, irmãos, mínimas, pequenas. E o projeto, ele atende as primeiras necessidades. Mas, ultimamente, irmão, nós não temos recebido ajuda nenhuma. Antes, ainda recebia de alguns irmãos alguma coisa, né? Alguns que eram fiéis, que sempre ajudavam. Então, eu estava acostumado, aqueles meses, a receber aquela ajuda. Então, eu me comprometia com outras famílias, já contando com aquela ajuda. Mas, ultimamente, infelizmente, eu sei, as coisas estão difíceis. Cada vez mais difícil de sobrar algum valor, algum dinheiro para se poder ajudar as pessoas. Mas, aqui, eu vou fazer um apelo e pedir novamente aqui para vocês, um vídeo rápido, não vou tomar muito tempo. Mas, também, eu vou abordar, irmãos, as pessoas de outros países, né? Nosso canal é internacional. Tenho amigos aí na Itália, na Espanha, em Portugal, na Alemanha, em diversos países. Sei que o nosso canal chega na África e em diversos países. Tenho recebido pedido de ajuda até de outros países. Mas, infelizmente, irmãos, não conseguimos atender ninguém ultimamente por falta de recursos. Não temos recebido doações. Então, aqui, eu vou apelar aos nossos irmãos aí de outros países que puderem separar alguma coisa e direcionar aqui para o nosso projeto, irmãos. Garantindo que nós vamos repassar as famílias necessitadas, né? Também temos lá o nosso irmão Gerge da Síria. O que acontece, irmãos? Para mim, não importa de que igreja o irmão Gerge é ou que igreja ele está frequentando ou se ele vai passar para uma igreja ou para outra igreja. Para mim, não me interessa isso. Para mim, não me interessa. Aquela igreja é uma igreja necessitada, que foi abandonada. Então, nós direcionamos a ajuda para ela sem querer saber se ela é, de que placa ela é. Para nós, não interessa a placa, nem se a pessoa é de igreja, nem se deixa de ser de igreja. Nós vamos lá e ajudamos à medida do possível. Então, vou terminar por aqui. Para não cansar vocês, só vou fazer um apelo. Se você puder separar algum valor, qualquer valor que você puder separar e mandar para nós, vai ser de grande valia. Nós vamos ajuntar para podermos ajudar as pessoas. Na medida, irmãos, que recebemos ajuda, nós também repassamos, né? E também esclarecendo que o nosso projeto é para... Põe na ajuda, irmão. Não podemos assumir aí a responsabilidade de ficar ajudando famílias meses, aí meses, entendeu? Nossa ajuda é uma vez, duas vezes, para tirar a pessoa daquela necessidade, para tirar a pessoa daquela aflição. Às vezes um gás, às vezes uma cesta básica, às vezes um colchão, uma cama, ou coisas assim. Tá? Então, estou estendendo esse pedido para os irmãos do exterior aí. Já fui ajudado, né? Já fomos ajudados pessoas de Portugal, da Itália, pessoas de outros países. Então, irmãos, faça esse apelo estendo para outros países. Se vocês puderem separar alguma coisa aí de outros países, vou colocar o Pix aqui do projeto para que vocês possam transferir o valor. Se vocês quiserem transferir através de agências, né? De agências de valores, então, é só pedir aqui os dados, que eu passarei os dados, para que vocês possam transferir para agências onde eu irei lá retirar. Ok? Espero que esse pedido encontre eco e que possa chegar a alguns valores, alguma ajuda, para que nós possamos repassar para famílias que estão pedindo, mas, infelizmente, irmãos, não temos condições de ajudar. Ok? Deus vos abençoará. Deus vos pagará. Não que seja uma retribuição. Mas, irmãos, aquele que faz a caridade está simplesmente cumprindo a palavra de Jesus e dos apóstolos que nos ensinaram que os irmãos devem se ajudar mutuamente. Ok? Fiquem na paz. Volto em breve. Mais uma vez, agradeço a atenção. Até a próxima.